Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal que a gente tá chegando aos 18 mil inscritos. Então dá aquela moral, dá aquela força, que é vídeo todos os dias. Ou melhor, são 3 vídeos todos os dias e uma live às 21h30. Então dá aquela moral, meio dia, react, de manhã uma gameplay, de tardezinha tem algum vlog, alguma coisa, alguma dica, algum boxing. E de noite tem live, beleza? Então, são 3 vídeos por dia aí, vocês vão curtir, eu aposto. Então vem comigo, vem comigo, família. E já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, com SZ no final. Tudo tá na descrição, família. Enfim, hoje a gente tá com quanto ganha o youtuber barra o canal do YouTube, né? Que nesse caso não é um youtuber, mas sim um canal no YouTube, que é o 7 Minutos, mano. A sétima legião, o Lucas ART, é o dono, junto com seu amigo, lendário e fiel escudeiro, o Gabriel Rodrigues. Mas quem é o dono é o Gabriel Rodrigues, já falou, enfim. Galera, e o intuito desse vídeo, só pra deixar claro, não é expor ninguém. Até porque os únicos que realmente sabem quanto ganham é o próprio 7 Minutos e o YouTube, tá ligado? E Deus lá em cima. Mas enfim, então esse intuito é só pra analisar e ter uma métrica, pra quem tem curiosidade. Eu sei que tem muita gente que tem curiosidade quanto é que o 7 Minutos ganha. Ô meu Deus, quantos eles tão ricos? Eles tão ricos sugando dinheiro de otakus? É mais ou menos isso que o pessoal fala, né? Principalmente os rappers, gackers, que falam, isso não é rap, mano. Mano, é rap sim, velho. É rap e dominou o Brasil e tá dominando a América Latina. Enfim, já enrolei demais. Vamos fazer analisando aqui, né? Então, LucasRT, se um dia tu beijou, é nóis, mano. E Gabriel Rodrigues também, mano. O cara, tipo, e Gabriel Rodrigues também. Então, bora lá. A gente tá aqui no site Social Blade, pra quem não conhece, mano. Pra quem não conhece, é um sitezinho que é utilizado muito pra fazer esse tipo de coisa. E ele é confiável, né? A gente é uma métrica, lembrando, é uma métrica. Então, a gente tá aqui com o canal dos 7 Minutos. Atualmente, eles estão com 466 vídeos, mais de 10,7 milhões de inscritos, mais de 2 bilhões e 700 milhões de visualizações. O tipo de canal é Música, BR, e eles se inscreveram em 4 de junho de 2012. Vamos lá. O ranking de música é 195, no Brasil é o 69, e nos últimos 30 dias, eles tiveram mais de 300 mil novos inscritos, e mais de 125 milhões de visualizações. Agora a gente já começa na parte que vocês gostam, né? Quanto é que eles ganham, Rafael? Eu não quero saber isso. Mano, lembrando que é um ganho mensal estimado. Ou seja, ele nunca vai ser o mínimo e nunca vai ser o máximo. É sempre um chute pro meio termo. E lembrando que esse valor pode não ser exato, tá? Então, o valor mínimo seria 31,3 mil dólares a 501,1 mil dólares. Milho... é, mil dólares. Gente, ao julgar pelos 7 minutos, pela foderosidade que 7 minutos é, eu diria, chutando baixo, 150 mil dólares. 150 mil dólares. Gente, é dinheiro bagarai, tá? Mas também, na data de hoje, se eles recebessem hoje, dia 16 do 4 de 2021, 150 mil dólares daria mais de 888 mil reais. Quase um milhão de reais por mês com o Rap Geek, né? Mas não é isso o intuito, né? Lembrando, gente, o dólar muda todo dia. Tem imposto de renda em cima desse dinheiro. Tem, tem, meu Deus, a tarifa de câmbio, taxa de compra do banco. Dependendo do banco, cobra mais, cobra menos. Então, tudo... Esses 830, eu tô pra dizer que dependendo vira até 700. Mas é só pra vocês entenderem que tem muito desconto. E real, mano, real tem desconto. Muito desconto do banco, de imposto de renda, de muscaraya 4. E lembrando também que, tipo, eles têm uma baita de uma equipe, né? Pra não falar palavrão aqui. Então, mano, todo o dinheiro do mundo é pouco pros caras produzirem o que eles produzem, tá ligado? E lembrando, é só uma métrica. Pode ser que eles ganham muito pouco, muito abaixo disso. Pode ser que eu esteja certo também. Então, como eu disse no começo do vídeo, os únicos que sabem são a equipe do 7MZ, ou pelo menos o LucasRT, e o YouTube, né? Mano de Deus, lá em Shiba também! Mas, enfim... Então, vamos voltar pra... Pra... O resto da análise. Vamos lá. Diariamente, os 7 Minutos, eles têm mais de 10 mil novos inscritos e mais de 4 milhões de visualizações. O que eu acho bem pouco, mano. Eu acho que eles têm mais, mas tudo bem, né? E semanalmente, eles têm mais de 70 mil novos inscritos e mais de 29 milhões de visualizações. E nos últimos 30 dias, como eu comecei falando nesse vídeo, nós tiveram mais de 300 mil novos inscritos e mais de 125 milhões de visualizações. Cara, é coisa vagarais, gente. E esse aqui é o gráficozinho que eu gosto de chamar de gráfico da vida. Por que, Rafael? Mano, simples. O de cima é de visualizações, o de baixo é inscritos. Se fosse um gráfico assim, ó. Tem coisa errada. Tem coisa errada aí, Rafael. Tem coisa errada. Porque não é impossível o canal não ter uma quedzinha, né? Fazer um... Porque assim como a vida, o YouTube também é tipo uma montanha russa, mano. Então, às vezes um som vai bem, às vezes não vai. Às vezes vai muito bem, às vezes não vai tanto. E assim vai, mano. Assim vai. Mas sempre crescendo. Sempre crescendo. Então, só pra vocês entenderem, né? Que por isso que eu chamo de gráfico da vida. Mas voltando lá pra cima agora, galera. Só um recadinho. Gente, recadinho no meio desse vídeo. Se tu tá gostando até agora, quem chegou aí, comenta. Batata Azul. E outra coisa. Comenta um outro YouTuber que tu goste pra trazer nesse quadro aqui. E, enfim, mano. Mais uma vez eu peço. Se inscreve no canal que tu não vai se arrepender. Aqui tem três vídeos por dia. Lembrando, meio-dia sempre react. De manhã é um jogo, alguma coisa diferente. E de noite uma livezinha às 21. É delícia, né? Então, deixa o teu like. Se inscreveu, então. Bora voltar aqui pro vídeo. A gente tá aqui, ó. Voltando, né? Vamos ver agora os ganhos anuais estimados. Mano, o ganho anual estimado é um pouco mais difícil. Porque, como eu falei, o dólar muda todo o dia. Todo fucking dia muda esta porra deste dólar. Então, por exemplo. Hoje tá 5,59. Ontem tava 5,72. Ou seja, caiu drasticamente. Pode ser que amanhã esteja 5,10. Pode ser que depois de amanhã esteja 4,80. E assim por diante, mano. Ou pode ser que aumente também. A tendência, pelo menos como tá a economia agora, é aumentar. Mas isso não importa, mano. O dólar muda todo dia. Isso que vocês têm que entender. Então, todo mês tem uma data certa pra recebimento no YouTube. Que é, pelo menos pra mim, né? É dia 24 de todo mês. Todo mês, dia 24 é pago. Dia 10 entra o dinheiro. Dia 24 é pago. Mas nesse dia 24, é... Varia, mano. O dólar, como eu falei, pode estar 5,40. 5,30. 5,70. 4,10. Mano, varia. Então, esse ganho estimado vai ser com o valor na data de hoje do dólar. Que é 5,59, né? Então, vamos lá. O mínimo seria 575 mil dólares a 6 milhões de dólares. Galera, se eu falei que era 150 mil, vamos manter uma constância, né? Se eu falei que era 150 mil vezes 12 meses, 1 milhão e 800 mil, né? Vamos falar 1 milhão. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Eles ganhariam mais de 10 milhões de reais por ano. Cara, 10 milhões de reais por ano. Porque a gente fez... A gente falou que eles ganhavam 150 mil dólares por mês. Então, a gente fez vezes 12 e dá 1 milhão e 800 mil dólares. E convertendo para a área real, né? Então, na data de hoje, que o dólar está 5,59, daria 10 milhões de reais. Mas entra naquele mesmo estilo que o dólar está alto, bagaraio. O dólar muda sempre. Tem desconto de imposto de renda, cotação, transferência, compra, banco cobra taxa e um monte de coisa, mano. Então, não é tudo isso, tá, gente? Talvez eles adorariam ganhar isso, mas eles não ganham, mano. É só uma métrica. E lembrando também que outros meios de parceria e tudo mais não entram aqui. É só o canalzinho sendo analisado e meio que trazendo essa curiosidade para vocês, beleza? Então, eu acho que é isso, mano. Esse foi o quanto ganha barra analisando 7 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa muito like. Mais uma vez eu peço, se inscrevam no canal. Tem mais de 1.100 vídeos e a gente está chegando aos 18.000 inscritos, mano. Vem fazer parte da Família Nunes. Você também! Nossa, esse bordão foi péssimo, né? Mas, enfim, deixa o teu like. Valeu, falos e fui!